Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB. Eu gostaria, prefeito, de começar essa entrevista falando exatamente sobre a crise econômica e os impactos dessa crise nos municípios, especialmente em Santos, e principalmente nesses últimos meses do ano. Como está a situação com relação à Prefeitura de Santos, as finanças da Prefeitura? Equilibradas, prefeito? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, fico a oportunidade de estar aqui com você, cumprimentar os espectadores da BocNews TV e dizer que esse é um momento de grande desafio para o país inteiro. O Brasil vive um momento realmente de crise, os municípios acabam sendo os mais afetados com essa situação, porque se a gente pensar em termos de arrecadação, a União arrecada 60% daquilo que o Brasil inteiro arrecada. Os estados, 23%. E os municípios, 17% de toda arrecadação nacional. Então, portanto, a menor parcela de arrecadação é dos municípios. E a maior parcela de responsabilidade, justamente numa contramão, é dos municípios. Na área de saúde, na área de educação, na própria área social. Então, o município acaba sendo mais impactado. Nesse momento de crise, é preciso trabalhar mais, é preciso trabalhar melhor, é preciso utilizar a criatividade para que nós possamos superar os desafios. E é isso que a gente tem feito no município de Santos. Até porque, Chico, o momento de dificuldade também é um momento de oportunidade. Nós estamos promovendo, desde o início do governo, ajustes na máquina administrativa, a diminuição das contratações emergenciais, as horas extras dentro da prefeitura, as despesas de custeio reduzidas, locação, água, luz. Agora, o acordo que nós fizemos com a Sabesp, eliminando uma dívida expressiva do município e dando ao município a possibilidade de ser adimplente, o que vai fazer com que nós possamos pagar e quase a metade do valor de conta de água que é devido à prefeitura, à Sabesp, isso pelos próximos 30 anos. Um acordo importantíssimo mesmo com a Sabesp. É um acordo importante, porque eliminou uma dívida do passado expressiva, mais de 330 milhões de reais, e também nos garantiu saúde financeira para o futuro, porque nós vamos pagar metade do que nós pagamos até hoje em termos de conta de água, sem falar nos grandes investimentos que serão feitos para a cidade. Aliás, esses recursos que serão transferidos pela Sabesp serão extremamente úteis nesse momento, para que nós possamos manter a nossa capacidade de investimento, honrar os compromissos. Santos, com todas as dificuldades, é um município adimplente, aqui os salários estão sendo pagos em dia pessoal, pagamento de pessoal é nossa prioridade absoluta. É garantido o pagamento do funcionalismo, prefeito, neste ano, 13º, inclusive? O pagamento do funcionalismo, este ano nós pagamos todo o salário em dia, e o 13º também será pago em dia, vamos honrar os compromissos com os servidores públicos de Santos. E se não bastasse isso, este ano nós introduzimos ainda a bonificação, a nossa gestão por mérito, a meritocracia, a gestão por resultados. Nós, nesse último dia 23 de outubro, na última sexta-feira, pagamos quase 6 milhões de reais em bônus para servidores, que cumpriram metas estabelecidas dentro da participação direta nos resultados. Metas extras relacionadas à qualidade, à melhoria da qualidade dos serviços na saúde, na educação, metas também relacionadas à economia de recursos. É importante dizer que a prefeitura desembolsou essa bonificação, mas economizou com as metas cumpridas muito mais do que ela desembolsou. Então, isso também foi uma medida de gestão eficiente para os cofres públicos. E um estímulo ao funcionalismo também. Agora, prefeitura, diante da crise, que é uma crise nacional, como é que a prefeitura está se preparando para o ano que vem? Eu imagino que a demanda pelos serviços de educação do município de Santos e também de saúde devam aumentar consideravelmente. A prefeitura, de que maneira está se preparando para isso? Olha, há uma realidade, há uma expectativa nesse sentido, realmente, Chico, você tem toda a razão. Devido à crise, à questão da educação, por exemplo, pais que vão retirar os filhos de escola particular, para que eles possam migrar para escolas públicas, em nosso caso, a rede municipal de ensino. Nós estamos preparando a rede para atender essa demanda, através da convocação de novos professores. Devemos, até o final do ano, fazer um novo concurso para professores da rede municipal de ensino com esse objetivo. Os espaços físicos também estão sendo discutidos, eventualmente, até mesmo escolas da rede estadual, que sejam desocupadas com essa nova política do Estado. Até que estejam ociosas mesmo. Que estejam ociosas, poderão ser ocupadas pela prefeitura, ou mesmo ampliação de vagas por parte do governo do Estado. Estamos adotando medidas nessa direção. Na área da saúde, nós estamos ampliando os nossos equipamentos. Vamos entregar até o final do ano em funcionamento uma nova UPA central. O Hospital dos Estivadores, estamos trabalhando para que ele possa entrar no seu primeiro módulo em funcionamento para o ano de 2016. E, obviamente, que nós vamos buscar parcerias, porque Santos acaba sendo um polo dentro da região, seja na área de educação, seja na área de saúde. Muitos dos nossos equipamentos atendem um percentual muito expressivo de pessoas de fora da cidade de Santos. São Vicente, Guarujá. Da região como um todo. Aliás, com essa situação de creches em São Vicente, eu imagino que a procura pelas creches em Santos deva ter aumentado. É, nós temos que nos preparar para isso e buscar parcerias com o governo estadual, com o governo federal, para que nós possamos manter a qualidade dos serviços que são ofertados, não gerando sobrecarga e prejuízo aos serviços. Essa é a nossa premissa. Então, nós temos já um diálogo com o governo do Estado, com o governo federal, especialmente na área de saúde, porque onde o custeio acaba sendo muito significativo, na saúde, mais do que o investimento na aquisição de área, na construção, na reforma, o maior peso é no custeio, no dia a dia das atividades. Nós estamos dialogando com a União e com o Estado para apoiar o município nesses serviços que serão ofertados. Aliás, aproveitando esse gancho, o prefeito do Ministério da Saúde sabe-se que houve uma mudança recente com a saída, inclusive, do ministro Arturo Quioro, que é santista e que era um contato, evidentemente, importante para as lideranças políticas aqui da nossa região. E, lamentavelmente, o Ministério da Saúde virou motivo de barganha política, o que é lamentável do ponto de vista político do governo da presidente Dilma nessa reforma ministerial. O senhor tem alguma mudança de política em relação a isso, prefeito? Ora, nós esperamos que isso não aconteça. Isso seria extremamente prejudicial para a cidade, para a região. Na verdade, o que nós precisamos, e sempre reivindicamos isso, é uma ampliação da participação do governo federal no financiamento da saúde. Há um subfinanciamento na saúde no Brasil inteiro. Em São Paulo, a situação é melhor do que o restante do país porque o governo do Estado acaba complementando os recursos que são disponibilizados pelo governo federal, mas que, mesmo assim, ainda são eficientes. Os municípios investem muito. Muito! Santos, por exemplo, investe mais do que o exigido pela Constituição. Exatamente. O nosso investimento é bastante expressivo na área de saúde. E o que nós temos que analisar, fazendo uma análise da série histórica dos últimos anos, o que nós percebemos é que há uma diminuição da participação do governo federal no financiamento da saúde. E uma elevação da participação dos municípios bastante expressiva no financiamento da saúde. Então, nós precisamos, obviamente, de melhorar a aplicação de recursos existentes, ter uma gestão cada vez mais eficiente. Isso é essencial, mas também da ampliação dos recursos para que nós possamos atender a população com a qualidade desejável. Aliás, nesse sentido, Chico, na questão da efetividade, da eficiência, recentemente, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo lançou um índice de efetividade da administração pública nos 644 municípios paulistas que são fiscalizados, auditados pelo Tribunal de Contas. E são sete parâmetros que foram elencados pelo Tribunal de Contas, atribuindo nota a cada um desses sete parâmetros. Um deles, a saúde, o indicador de efetividade na área de saúde. Como o município aplica os recursos na área de saúde. E Santos, com muita satisfação, nós recebemos a nota máxima no indicador de saúde e em vários outros. Dos sete parâmetros, Santos teve quatro notas A, que é a nota máxima, e as demais, nota B+. Isso significa dizer que entre os 644 municípios paulistas, Chico, muito orgulho de todos, da prefeitura, dos servidores, Santos foi em primeiro lugar. O município mais efetivo, mais eficiente em todo o estado de São Paulo. Isso aponta que ainda existe muito para ser feito. É o órgão fiscalizador, é o órgão que multa prefeituras, que pune e que está apontando esse ranking, reconhecendo o trabalho. Mas ainda há muito para ser feito e é um trabalho coletivo e as parcerias são fundamentais com a União e com o Estado, especialmente. Falando muito a se fazer, prefeito, e as chamadas obras estruturantes, que dependem de recursos federais, inclusive, diante dessa situação, qual a sua expectativa em relação a essas obras? Olha, Chico, governar é escolher. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Os cortes são necessários? São necessários. Os ajustes são necessários? Eu diria que são imprescindíveis. Mas é preciso saber aonde cortar, aonde ajustar. Os cortes, por exemplo, não podem ser feitos de forma linear. Deve-se ter prioridade. E no caso do governo federal, no governo estadual, nós temos a convicção de que as obras estruturantes que foram elencadas pela prefeitura como prioridade para o município, elas devem ser feitas porque são prioridades para o Estado e para a União também, para o país de forma geral. O VLT de Santos é um bom exemplo. O governador Geraldo Alckmin esteve aqui na semana passada, dando aí o segmento, a última etapa da primeira fase do VLT, assinando o último contrato com as obras complementares ali, que vão ocupar o trecho da Francisco Glicera, entre o Canal 2 e a Conselheiro Neves, entregando mais cinco trens, investimento de 100 milhões de reais, mais nessa etapa. Primeiro VLT em operação do Brasil. Enfim, VLT é algo consolidado. Nós trabalhamos aí com muito afinco desde o início do governo para que esse projeto pudesse ser retirado do papel. Isso aconteceu. Hoje é uma realidade. Ano que vem vamos ter aí essa primeira etapa funcionando numa fase experimental. A entrada da cidade, que é a nossa prioridade absoluta. Nossa obra é a obra comercial. É uma obra estratégica, fundamental, imprescindível para a cidade. Nós temos aí a parte da prefeitura que envolve a construção de uma ponte sobre o Rio São Jorge, o viaduto ali na Senhora de Fátima com o Martins Fontes, os corredores de ônibus, não apenas as obras de arte, mas também o entorno de acesso à entrada da cidade. É um conjunto aí de, possivelmente, sete licitações que nós devemos fazer, de sete a oito licitações, em duas etapas. A primeira etapa são duas licitações. Essas duas licitações já foram publicadas. Licenciamento ambiental feito, recurso garantido, a licitação publicada, que é a última etapa antes da contratação. Esperamos aí no mês que vem, temos aí a abertura já dos primeiros envelopes. E até o final do ano vamos lançar mais algumas licitações em relação ainda à parte da prefeitura para a entrada da cidade. O investimento da prefeitura gira em torno de 200 milhões de reais. Temos o financiamento garantido e os recursos já disponibilizados. Temos a parte do Estado, que foi uma parte que nós negociamos com o governador-geral do Alckmin, com o governo do Estado. O governador já autorizou a elaboração de projeto executivo e realização da obra através da concessionária, ou seja, uma extensão de contrato da concessionária do sistema de manchete imigrantes, que vai receber essa extensão e vai fazer como contrapartida essa obra. Expectativa também que a parte do Estado possa se iniciar no ano de 2016. A parte que nos resta pendente é a parte de competência do governo federal, que gira também em torno de 200 milhões de reais de investimento. Houve uma aprovação na Comissão de Transportes da Câmara dos Deputados. O deputado Papa articulou isso com os deputados lá que compõem a comissão. Essa emenda foi aprovada, agora ela precisa ser aprovada numa outra comissão, que é a Comissão de Orçamento, para que ela possa ser incluída pelo relator do orçamento, deputado Ricardo Barros, no orçamento do governo federal. E depois disso, liberar essa emenda dentro do orçamento. Existem algumas etapas a serem cumpridas, mas o ministro dos esportes, um novo ministro, esteve aqui na semana passada e nós apontamos como prioridade a liberação desse recurso e a execução dessas obras. E qual foi a reação do ministro? Ele está assumindo recentemente, quer dizer, ainda não conhece, acho que conhece pouco sobre o Porto, não é? Era ministro da Pesca. É, ele... nós apontamos essa obra como a obra mais importante para a cidade, como prioridade absoluta e mostrando a importância dessa obra, não só para Santos, mas para o país. Nós tivemos recentemente aquele episódio do incêndio na área portuária, onde nós tivemos que restringir o tráfego de caminhões no viaduto da Lemoa, porque é inadmissível que um porto que é o maior da América Latina tenha apenas um viaduto, tenha a sua acessibilidade aí reduzida. Então o ministro compreendeu e se comprometeu a envidar todos os esforços aí para que a gente possa tirar essa obra do papel. Nós esperamos que o ministro possa ter continuidade também no seu trabalho, porque desde que eu tive a oportunidade de assumir a Prefeitura de Santos, é o quinto ministro dos portos... Imaginem o senhor, o professor está há três anos no cargo, é o quinto ministro da Secretaria Especial de Portos, convenhamos. É um pouco demais. É, a gente espera que ele possa sair... Até o ministro assenhorar do Ministério das necessidades e das prioridades, acabou o mandato. A gente espera que isso possa acontecer e que essas obras possam sair do papel. A parte do município do Estado está em fase adiantada e vai sair. Vai sair, dependendo apenas da União do Governo Federal. Prefeito, nós estamos a menos de um ano das eleições municipais e um tema é inevitável. Embora ainda haja muita especulação no cenário político e tal, mas estamos a menos de um ano e é um fato já o pleito municipal de 2016. E em Santos, prefeito, desta feita é um fato muito curioso, eu diria até inusitado mesmo na história política de Santos. Porque no momento há mais pré-candidatos a vice-prefeito do senhor do que propriamente candidatos a prefeito para disputar essa eleição. Como é que o senhor avalia essa situação? Qual é a sensação que o senhor tem? Como é que o senhor vê esse cenário tão diferente no município de Santos? Olha, Chico, acho que a questão eleitoral vai ser discutida, aprofundada no momento adequado, que é o ano que vem. E no ano que vem surgirão candidaturas, como sempre surgiram. Santos é uma cidade politizada, onde a discussão política é feita, onde o debate eleitoral sempre é muito acalorado. Isso vai acontecer. E no ano que vem, obviamente, que nós vamos construir as alianças em torno dos projetos do governo, em torno daquilo que nós estamos fazendo. Mas eu diria que essa é uma decisão, esse é um encaminhamento, a questão de chapas, coligações, tudo isso para o ano de 2016. No momento como esse, como você colocou aqui com propriedade no início, Chico, de grande desafio, um ano de crise, concentração de esforços, o foco está em fazer uma boa gestão para a cidade, retirar esses projetos estruturantes do papel, em honrar os compromissos que o município tem. Nosso foco está em administrar a cidade. Foi para isso que eu fui escolhido. E é isso que nós estamos fazendo com prioridade absoluta. É a eleição em 2016. Acho que é um fato curioso, sem dúvida nenhuma. O que há de candidato a vice-prefeito é um negócio muito sério. Não só dos partidos integrantes da base aliada, são diversos partidos que integram a base aliada do governo, mas também outras agremiações no processo de negociação. Mas isso vai ficar mais para diante, até porque há uma janela que será aberta seis meses antes das eleições, e mudanças partidárias podem ocorrer e modificar por completo este cenário, mas que atualmente é de fato muito curioso. Prefeito, falando em política, para encerrar, porque o senhor sabe que nós somos limitados pelo tempo, e essa nova plataforma digital, o programa tem um período menor. Mas eu queria saber do seguinte, com relação a presidente Dilma Rousseff. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é do seu partido, chegou a sugerir que ela renunciasse num gesto de grandeza. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, também sugeriu a renúncia da presidente Dilma, a renúncia do vice-presidente Michel Temer, e a renúncia, inclusive, do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ou seja, começar tudo de novo, mas vindo de um ministro, de um jurista, como o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor está vendo esse cenário? O senhor acredita que o impeachment da presidente Dilma é a solução para a crise política do Brasil? Olha, Chico, eu não sou adepto do cenário, de quanto pior, melhor. Todos nós trabalhamos, cada um, com as suas convicções dentro do processo eleitoral. Fizemos a nossa opção. Obviamente que a minha opção não foi pela presidenta Dilma. Nós trabalhamos arduamente para o candidato do PSDB. A população, democraticamente, decidiu pela presidenta. E, evidentemente, que ela tem a legitimidade eleitoral, política, para a condição do mandato. O que nós observamos é uma falta de estabilidade, uma instabilidade no governo, uma falta de comando. E, na verdade, num momento em que, muitas vezes, quem foi escolhido para governar não está governando, está sendo governado, que é o quadro que se apresenta. Ou seja, quem governa o país não é quem a população escolheu, e sim fruto de uma construção, de uma acomodação política. Porque eu vejo que, se a presidenta não reafirmar a sua condição de presidenta e mostrar ao país a condição de governar, alguma saída terá que ocorrer. Porque esse clima de instabilidade é extremamente prejudicial. A instabilidade política reflete uma instabilidade econômica. E o país viveu em uma situação muito difícil. Ninguém torce pelo impeachment, obviamente. Agora, não existe uma Constituição, existe um Estado Democrático de Direito que tem que ser respeitado, respeitadas todas as premissas. E, se, obviamente, esse tema for colocado com embasamento legal, com embasamento jurídico, com embasamento técnico, com respeito ao Estado Democrático de Direito, é um tema que vai ter que ser apreciado e votado pelo Congresso Nacional. E, certamente, se não for neste ano ainda, no ano que vem, que, além de tudo, é um ano eleitoral. Prefeito, o senhor sabe que teríamos muito a conversar, mas somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença e reservar um minutinho para as suas considerações finais. Muito obrigado, prefeito, pela presença aqui no Jornal e Fábio. Eu que agradeço, Chico, a oportunidade de estar aqui, de prestar contas do nosso trabalho e, nesse momento, reafirmar a nossa disposição à população de continuar trabalhando, seguir com esse trabalho, superando os desafios existentes, trabalhando mais, trabalhando melhor, utilizando a criatividade para que, aqui em Santos, nós possamos dar a nossa resposta para a crise ao Brasil. E a melhor forma de responder é continuar investindo, gerando emprego, distribuir renda. Exatamente isso que Santos vem fazendo. Bem, obrigado, prefeito Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, nosso convidado do Jornal em Focke. Agradeço a todos os nossos internautas que nos assistem e até a próxima edição do Jornal em Focke. Agradeço a todos os nossos internautas que nos assistem ao Jornal em Focke. Agradeço a todos os nossos internautas que nos assistem ao Jornal em Focke. Agradeço a todos os nossos internautas que nos assistem ao Jornal em Focke. Agradeço a todos os nossos internautas que nos assistem ao Jornal em Focke.